O resultado é muito ruim, mas a atuação, você considera que foi a pior do Curitiba nesse campeonato brasileiro? Por que hoje o time jogou tão mal na sua visão? Boa noite, se você pode dizer boas noites. É difícil de explicar, é difícil. Acho que o começo foi muito bom, e tomamos um gol inesperado por a maneira que foi, esse primeiro gol deles. E o time sentiu bastante, sentiu bastante esse primeiro gol. Nos aconteceu algo similar como contra Bragantino também. Sentiu muito esse primeiro gol, e costou. Intentamos de todas maneras fazer. Já Inter começou a jogar de transição, de contragolpe. E nos complicou com velocidade, essa é a verdade. É difícil neste momento explicar, é que temos que ter um pouco de calma para analizar as coisas bem, em frio. E não errar em o que aconteceu. Primeiro isso, e segundo, assumir este momento que nos está acontecendo, e saber de que ninguém absolutamente nos vai tirar disso, a não ser que sejamos nós mesmos. Boa noite, Marínico. Boa noite. Essa questão também de jogos fora de casa, porque no Couto Pereira, o Curitiba é sempre muito forte, agora vem em uma sequência que até no Couto acaba que o resultado não veio. Mas, assim, a atuação é diferente, a gente percebe isso, mesmo quando não vem o resultado. Existe algo assim, de, poxa, quando vai jogar fora de casa, não está conseguindo virar essa chave? Você sente isso, você falou do emocional ali quando toma o gol. Tem alguma relação desse emocional também, quando se viaja para tentar, para jogar fora de casa? Evidentemente que sim, evidentemente que sim, não é coisa de agora, mas eu não admito isso, para mim é até ridículo pensar que não podemos sair e ganhar fora, 11 contra 11, as mesmas dimensões do campo, em um jogo demonstramos muito, em todos os sentidos, futbolísticamente, físicamente, o seguinte jogo, quase com o mesmo time demonstramos diferente, e não posso culpar a jogar fora, e jogar dentro de Couto diferente, mas é o que está acontecendo. Então, nós devemos encontrar rápido essa chave que está cortando, que temos a mesma atuação fora, que Couto, e trabalhar rapidamente. Repito, não posso admitir que seja de essa maneira, não é lógico, não está bem, e temos que reagir a isso. Boa noite, Bolívia. Boa noite. Como concentrar a equipe de vocês, depois de quatro derrotas seguidas, para o duelo contra o vice-lanterna Fortaleza, você não acredita? Primeiro, repito, assumir este momento, foram já vários jogos que não estamos podendo conseguir ganhar, por mais que joguemos bem o anterior, não ganamos, essa é a realidade, e nos está costando muito, assim como a comienzo, ganamos alguns continuados, fizemos pontos, hoje estamos perdendo tudo o que fizemos, absolutamente, e estamos em uma posição muito incómodo, desde o meu ponto de vista, muito incómodo, para o que nós podemos fazer, o que acredito que podemos fazer e chegar. Então, primeiro, limpar, baixar a cabeça hoje, levantar amanhã, trabalhar o mais que podemos, focarnos em esses jogos que são jogos, hoje são jogos diretos, essa é a situação nossa, são dois jogos que temos em casa, se Deus permite aproveitar esses jogos importantes e criar e seguir uma nova atitude a partir de o que podamos conseguir, mas primeiro, devemos ganhar esses jogos. Moririco, em outros momentos, você até se trouxe em apatia do time, principalmente em jogos fora, que você não podia aceitar, mas nos últimos jogos, nessa linha de derrotas, não foi o que aconteceu, hoje me pareceu bem diferente, pareceu que, não sei, o time desistiu no jogo, em certa altura, quando estava 2, até antes do 3x0, e acho que o negócio parecia decidido, você entende também que esse segundo tempo, principalmente, é inaceitável, um time que pareceu que entrou para uma atuação só protocolar, só para passar o tempo em campo? Havia muitas situações que tínhamos que ter em conta, muitos pendurados também no dia de hoje, hoje perdimos a 2, dessa maneira, a Paixão e a Virô, perdimos, tínhamos o Henrique e também o William, havia um cuidado que temos que ter também mais, tími entrou, fizemos as trocas para reagir, tentamos com Fabricio, tentamos com Val, buscar um pouco mais de bola longa, um pouco mais de um contra um, remate fora do área, Fabricio entrou bem, tentou, buscou, depois metimos a Egidio também, que trabalhou bem, Hugo, José Hugo, e, ao final, um cambio obrigado por o dolor que tinha Paixão. Então, nós tentamos reagir, porque já o fizemos em algum momento, fizemos contra Mineiro, há outro eu que não lembro agora, que também o fizemos da mesma maneira, essa reação de segundo tempo que tínhamos e que hoje em dia está faltando, então, nós jamais vamos tirar para trás, tentamos com trocas, tentamos motivar, tentamos fazer tudo o possível, mas já Internacional começou a trabalhar um pouco no psicológico, fazendo tempo, tendo o balão, circulando, ganando em velocidade, então, nos complicou, então, não acho que tenha sido dessa maneira, em absoluto, para nada. Repito, o primeiro gol afectou muito, que foi, não lembro em que momento, mas foi muito tempo, e o segundo gol, que foi um gol táctico para mim, que foi aos 40 minutos, mais ou menos, antes de terminar o primeiro tempo, então, são dois golpes em momentos inoportunos para nós e oportunos para o rival. Morínigo, Curitiba se aproximando muito ali da zona do abaixamento, agora tem que, a rodada segue, né, fim de semana, mas, enfim, o que está te incomodando mais? O que te incomodou mais nesse jogo de hoje, e também nessa sequência de jogos sem vencer que aproximam Curitiba da zona do abaixamento? Evidentemente, o que se olha desde todo ponto de vista é a diferença de jogo que temos em Couto e em outro lugar. Isso é o que mais me incomoda, porque são os mesmos homens, são os mesmos jogadores, tivemos uma semana longa. Não há excusa para isso. E um não pode encontrar, neste momento, algo futbolístico, vamos esperar amanhã também, mas incomoda essa parte, incomoda bastante. E não podemos acreditar nisso, temos que sair disso, temos que ter rendimentos bem em Couto e bem fora também, porque não alcançaria só que em Couto ganemos ou empatemos, agora não estamos ganando, por exemplo. Então, isso é o que mais incomoda. Mourinho, no futebol brasileiro, embora a diretoria do Curitiba já tenha dado uma demonstração em outro momento contigo, de manter o treinador, de acreditar no trabalho, mas sequências ruins, muitas vezes, terminam em demissão. como fica a sua cabeça nesse momento? Você fala em já chegar segunda-feira, enfim, amanhã, trabalhar, pensar no jogo contra o Fortaleza, mas sabendo que essa realidade do futebol brasileiro é, muitas vezes, de troca de treinador. Eu acho que essa não é uma pergunta para mim, para a diretoria, para a gente que está na frente. Eu só me foco em trabalhar, não penso nessas coisas, não somente no Brasil, em todo o mundo é assim. Entrenador de resultado, é um treinador de resultado, isso é em todo o mundo, mas eu não penso nisso, não é uma pergunta para mim, acho que é para a diretoria. Obrigado, Dr.